O Terceiro Reich em Guerra, de Richard Evans Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História Eu sou o Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar sobre esse livro que é um livro muito visto nas bibliotecas que fala sobre a Segunda Guerra Mundial do professor Richard Evans Bom pessoal, é importante que eu diga para vocês que se inscrevam aqui no canal ativem as notificações para sempre acompanhar meus vídeos novos aos dias de domingo Outra coisa que eu vou falar para vocês é que fiquem até o final desse vídeo que eu vou falar uma forma de vocês conseguirem esse livro de forma gratuita Isso mesmo, de forma completamente gratuita Então, se inscreve aqui no canal Bom pessoal, sobre esse livro Primeiramente, sobre o autor Esse livro é do professor Richard Evans Ele é professor... ele nasceu em Londres Ele é professor da Universidade de Colúmbia, em Londres E atualmente ensina na Universidade de Cambridge Ele é uma das maiores personalidades É um dos historiadores mais respeitados Sobre o assunto da Segunda Guerra Mundial É autor de vários, vários, vários livros Ele inclusive escreveu essa... na verdade Esse livro aqui, que vocês estão vendo aqui na minha mão Que chama O Terceiro Reich Em Guerra, ele faz parte de uma trilogia Exatamente, uma trilogia Fora esse livro aqui que vocês estão vendo Tem mais dois livros Esse aqui é o livro de número 3 Que pode, inclusive, ser lido de forma separada O primeiro fala sobre a chegada do Terceiro Reich ao poder O segundo fala sobre a chegada... o Terceiro Reich no poder Que eu já falei sobre esse vídeo aqui Vou deixar aqui um link na descrição E esse aqui é o livro de número 3 Que fala sobre o Terceiro Reich em guerra Que ele está se referindo aos episódios de setembro de 39 Quando tem início a Segunda Guerra Mundial Até maio de 1945 Quando termina a Segunda Guerra Mundial na Europa Lembrando que a Segunda Guerra no Pacífico Termina só em agosto Com a vitória dos americanos sobre os japoneses Utilizando as armas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente Bom, pessoal Sobre... já falei sobre o autor Sobre o livro, esse livro em si Essa edição aqui que vocês estão vendo Da editora Planeta É uma edição que vocês podem localizar Em vários sites Na Amazon, inclusive E essa edição Ela é composta de 1.038 páginas É uma edição boa Ela contém algo que eu gosto muito Quando estou lendo livros relacionados à Segunda Guerra Mundial É uma grande quantidade de mapas Conforme vocês vão perceber aqui Tem várias fotos, charges antigas Que eu vou, durante esse vídeo, colocando aqui Nas imagens Então vá acompanhando o vídeo Para que vocês vejam as imagens que compõem esse livro Tá bom? Então, assim, um dos destaques que eu dou a esse livro em si É o fato dele ser extremamente profundo E ao mesmo tempo, extremamente fácil a sua leitura Na minha opinião, de todos os livros que eu li sobre esse assunto É fantástico como o autor Ele consegue mesclar uma grande profundidade Com uma forma tão fácil e tão acessível De compreensão do texto que ele coloca aqui Bom, sobre a estrutura do livro Vocês vão ver aqui Eu vou deixar aqui em cima Tá aqui, vai sempre aparecendo durante os vídeos O vídeo O livro, ele é composto de sete capítulos Tá certo? Eu vou abrir aqui com vocês E vou aparecendo aqui Em cima, aqui no vídeo As imagens dos livros E eu vou fazendo a leitura Da classificação Aqui com vocês E resumindo De forma muito sucinta Muito simples, muito direta O capítulo No capítulo 1, pessoal Que é chamado As Bestas em Forma Humana O historiador Richard Evans Ele vai colocar Vai falar sobre a Guerra Relâmpago Ou Blitzkrieg Blitzkrieg, pessoal Que significa Guerra Relâmpago Era o conceito De doutrina militar alemã Que eles utilizavam Para rapidamente Ocupar e vencer os territórios inimigos Nesse caso A doutrina alemã Ela desenvolveu Uma doutrina de guerra Baseada na velocidade Na utilização de forma racional Inteligente Dos blindados Principalmente os blindados pesados Onde eles utilizavam Em ação conjunta Com a Força Aérea E nesse caso Eles rapidamente Obtinham Vitórias Nas frentes de combate O capítulo 2, pessoal Que ele fala Sobre os destinos da guerra Ele fala Sobre a obra Da Providência E a Operação Barbaruiva Ou Barbarossa No caso Da Providência Ele está se referindo As ações Que ocorreram Na Alemanha Onde próprios militares Alemães Acreditavam Que Hitler Estava conduzindo A Alemanha Para o colapso Foi então Que eles pensaram E fazer Boicotes E até ações Que visavam Eliminar A vida Do líder Adolf Hitler Para que assim A Alemanha Pudesse se livrar Só que Todos esses ataques Contra a figura De Hitler Não obtiveram Sucesso E foi ainda pior Por que? Porque a partir Então A cultura O imaginário Popular Passou a acreditar Fielmente Que Hitler Ele era enviado Pelos deuses Para conduzir A Alemanha Para a vitória Para o sucesso E sobre a Operação Barbarossa Pessoal O Barbaruiva Era a operação Inclusive Essa operação Aqui Foi a maior Operação militar Da história Da humanidade Alguma vez Realizada A gente está falando Aqui Da invasão Das tropas Alemãs Para a União Soviética Em três grandes Frentes O Exército Norte O Exército O Grupo De Exército Norte Grupo De Exército Centro E o Grupo De Exército Sul E no caso A gente está falando De mais de 3 milhões E meios De militares Uma grande Quantidade De blindados Peças de artilharia E aviões Que invadiram A União Soviética Em junho De 1941 Levando Destruição Violência E caos A União Soviética Tá bom No caso No capítulo 3 Ele fala sobre A solução final Nesse caso Ele vai tocar Em especial No sofrimento Do povo derrotado Em especial Dos judeus Um povo que sofreu Extremamente Nas mãos Dos nazistas Tá bom No capítulo 4 Ele vai falar Sobre a nova ordem Ele vai falar Sobre Exatamente Sobre Os maus tratos Aqui ele vai Aprofundar Na questão Do sofrimento Dos vencidos Em especial Do povo judeu Vai falar No capítulo 5 O pessoal Que chama O começo Do fim Nesse cenário Ele vai falar Sobre a batalha De Stalingrado Que representa O rumo de virada Da segunda guerra mundial Lembrar Que até a batalha De Stalingrado Os alemães De uma forma geral Estavam acumulando Grandes vitórias E a partir Da batalha De Stalingrado Vai haver Um contra-ataque Dos aliados No caso Dos russos Tá bom Do exército vermelho Da União Soviética Até Reocupar Os espaços Perdidos No seu próprio Território E até Chegar A Berlim Em maio De 1945 Em 6 de maio De 1945 Quando vai Vencer A Alemanha Pondo fim Inclusive A guerra Na Europa Lembrar Que a guerra No Pacífico Ela só termina Em agosto De 1945 Com a utilização Das armas Atômicas Por parte Dos Estados Unidos Contra o império Do Japão Nos atentados Ou nos ataques De Hiroshima E Nagasaki Em 5 Desculpa Em 6 de agosto De 1945 E em 9 de agosto De 1945 Respectivamente Tá bom Sobre o moral alemão Que é o capítulo 6 A moral alemã Aqui moral alemã Ele não está se referindo Pessoal A conceitos éticos Aqui ele está falando Sobre a autoestima Do povo alemão No sentido No sentido de acreditar Que eles Conseguiriam obter Êxito Na vitória E aqui Há um papel De grande destaque A publicidade Do Ministério Da Propaganda Onde Gables Onde Gables Ele vai fazer Uma campanha Dizendo que existem Armas milagrosas Que aqui Nesse cenário Todos os indicativos Já demonstravam Que a Alemanha Ela perderia a guerra Só que nesse caso Houve uma campanha Maciça Criando No imaginário popular Que o exército alemão Estava à beira De criar as chamadas Armas milagrosas Que mudariam O final da guerra E traria a vitória Para o lado Dos alemães E a gente sabe Que isso não aconteceu E não passou De mentira Da cúpula nazista Tá bom? E o capítulo 7 Fala sobre a queda Onde aqui ele vai resumir Como ocorreu o desfecho Da finalização da guerra Na Europa Onde ele fala Sobre a chegada Do exército vermelho Do exército soviético Às portas de Berlim Tá bom? Pessoal Outra coisa Que eu já falei Que eu ia falar Para vocês Eu vou deixar aqui Que é o que eu prometi No começo do vídeo Eu vou deixar aqui Na descrição Um link Onde vocês podem Inclusive baixar Esse livro De forma Completamente gratuita Tá bom? Não se trata De pirataria É algo Inclusive Muito normal Esse site aqui Pessoal Que eu vou deixar Na descrição É um site especializado Inclusive Com autorização Dos autores Para que vocês Baixem esse livro Em PDF Com o caráter De estimular O ato da leitura Então trata-se De um projeto Que visa Promover O ato da leitura De grandes livros Então você pode baixar De forma Completamente gratuita Então é isso Pessoal Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe o seu like Se ficou alguma dúvida Pergunta aqui nos comentários Se vocês tem Sugestão De outros livros Que vocês gostariam De ser abordados Aqui no canal Deixe aqui nos comentários Sugestões de livros Tá bom? Então é isso Pessoal Muito obrigado Pela atenção Até a próxima Valeu Tchau Tchau